Quero que você se inscreva no canal, clique no sininho e dá um like no vídeo. Bem-vindo ao segundo vídeo. Em segundo lugar, eu gostaria de pensar com você sobre os sentimentos de Abraão. E o segundo lugar, eu gostaria de pensar sobre o sentimento de Abraão. O que ele sentiu? Ele, como você acha que ele recebeu essa ordem de Deus? E o que você acha que ele recebeu essa ordem de Deus? Quando Abraão era mais novo, ele falhou de várias formas. Abraão, quando era jovem, ele falhou de muitas coisas. Ele falhou de mentir. E o que ele falhou de mentir. Ele falhou enganando. E o que ele falhou de mentir. Ele falhou tendo medo da morte. E o que ele fez, ele foi medo de morrer. Mas agora uma coisa maravilhosa aconteceu. Mas agora uma coisa maravilhosa aconteceu. Sua fé era maior e mais forte do que ele podia imaginar. E agora, o que ele fez, ele foi muito feliz. E o que ele fez, ele fez uma coisa. E o que ele fez, ele fez uma coisa maravilhosa. Pessoal, você sacrificaria seu único filho por ordem de Deus? A decisão de Abraão de obedecer a Deus foi muito rápida. Mas depois disso, ele teve três dias para caminhar ao lado do seu filho. Três dias para perceber o quanto ele amava Isaac e o quanto esse filho faria falta para ele. A Bíblia conta como foi a conversa do pai e do filho quando eles subiram ao monte para sacrificar. E a Bíblia conta como foi a conversa do pai e do pai e do filho. Pense comigo, que resposta dar para um filho que pergunta onde está o cordeiro para o sacrifício? Eu não consigo imaginar o sofrimento que essa pergunta causou a Abraão. Muitas vezes nós temos o que mais desejamos diante dos nossos olhos. Mas nós carregamos uma faca na outra mão para sacrificar aquilo que nós queremos por amor a Deus. Nós temos que sacrificar desejos. Nós temos que sacrificar planos. Temos que sacrificar nossas finanças. Entre muitas outras coisas. Mas isso é pouco. Abraão estava levando seu único filho para ser sacrificado. Como Abraão se sentiu construindo o altar do sacrifício? Que sentimentos ele teve ao ver seu filho ajudando a construir o altar? Como seu coração ficou ao deitar a pessoa que ele mais amava em cima daquele altar? E quando a sua filha amava em cima daquele altar? Como seu coração ficou ao seu coração? Será que algum de nós venceria a prova que Abraão venceu? Nós, como Abraão, podemos ver como Abraão. E agora nós chegamos na parte mais importante dessa mensagem. E agora nós chegamos na parte mais importante dessa mensagem. Em terceiro lugar, Deus te chama para fazer parte da história. A Páscoa tem tudo a ver com essa história que nós lemos. As semelhanças que ela tem com a história de Jesus ao ser entregue na cruz são enormes. Do mesmo que Abraão teve que tomar uma decisão de entregar a Isaac, Deus teve que tomar uma decisão de entregar a Jesus por nós. Da mesma maneira que Abraão teve tempo para pensar sobre o sacrifício do seu filho, Deus teve tempo para pensar desde a fundação do mundo nesse sacrifício. da mesma forma que Abraão abençoaria todas as nações da terra através do seu filho, Deus abençoaria toda a terra com salvação através de Jesus. Da mesma maneira que em Moriá, Deus estava fortalecendo a Abraão e a Isaac para formar o povo de Israel, Deus, na cruz, estava formando um novo povo de Israel, que é a Igreja de Cristo. Como em Moriá, o Espírito Santo, o Espírito Santo e 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 o Espírito Santo. Mas também existiam grandes diferenças entre as histórias. Mas há grandes diferenças. Isaac não foi morto por um putelo. Isaac não foi morto por um putelo. Mas Jesus foi atravessado pelos nossos pecados. E saque não morreu. Mas Jesus foi tirado da terra dos viventes. Isaac não morreu, mas Jesus foi tirado da terra dos viventes. Isaac não morreu, mas Jesus morreu por nós. Isaac não morreu, mas Jesus morreu por nós. Isaac foi salvo no último minuto pelo anjo, mas Jesus gritou de cima da cruz, しかしイエス様を十字架から叫びました。 Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Isaac precisava de ajuda, mas Jesus precisou apenas de tempo. Em três dias, Isaac estava de volta na sua casa. E em três dias Jesus havia ressuscitado. No dia de hoje, eu e você celebramos a ressurreição de Jesus. Nós celebramos que Ele venceu a morte. Dizem que para tudo tem jeito nessa vida, menos para a morte. Essa frase não é verdade para aqueles que confiam em Jesus. A morte para nós é lucro. É um piscar de olhos para a eternidade. É ir para um lugar que nós sempre desejamos, mas tínhamos medo de passar pelo processo para chegar na vida eterna. Jesus disse, Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Jesus disse, Você está seguindo Jesus? Eu quero chegar na eternidade com você. A melhor maneira de comemorar a Páscoa é deixar os pecados para trás. É agarrar com força a sua cruz e seguir a Jesus. Porque depois dessa caminhada existe a vida eterna. Esteja onde você estiver, faça uma festa. A criança que estava deitada no berço de palha durante o Natal realmente é o Filho de Deus. A Páscoa é o momento mais feliz para o cristianismo, porque a ressurreição de Jesus prova que Ele era capaz de vencer a morte. Entregue a sua vida para Ele. Se preciso, chegue perto dEle novamente. E festeje a Páscoa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E que você tenha uma Páscoa maravilhosa. Tchau tchau! Tchau tchau!